Olá, meu nome é Mônica e trabalho há 29 anos no serviço público. Sou bibliotecária e estou há cinco anos como assistente de direção da FAUSP. A Comissão Assessora de Recursos Humanos surgiu da necessidade de atendermos às demandas referentes à área de gestão de pessoas, tendo em visto o ambiente organizacional bastante desmotivado e ao mesmo tempo impactado com a expectativa de implantação de um novo plano de carreira de funcionários técnicos e administrativos pela Universidade de São Paulo. A comissão foi criada por portaria interna em 2011 e é responsável pela discussão e pelo encaminhamento de questões que envolvam demandas de servidores técnicos e administrativos opinando sobre criação de cargos, afastamentos, transferências, dispensa, criação e extinção de cargos e funções e outras matérias que em sua área de competência lhes fossem submetidas pela direção da faculdade. Para auxiliar o desempenho da Comissão Assessora, a direção investiu no aperfeiçoamento de seus membros, tendo em vista que a mediação de conflitos foi sempre a situação mais difícil de ser trabalhada. Os membros da comissão realizaram um curso de capacitação para aquisição das ferramentas da mediação de conflitos, o que foi de fundamental importância, tendo em vista os recorrentes e impasses surgidos no dia a dia organizacional. Só para fins de exemplificação, desde 2012 foram realizados, com mediação da comissão, 32 remanejamentos internos, 20 transferências para outras unidades e auxílio no preenchimento de nove cargos. A comissão assessora criou procedimentos para que sua atuação fosse bem compreendida pelo seu público-alvo, ou seja, os funcionários técnicos e administrativos, assim como pelos poucos docentes que ocupam cargos administrativos. Criamos um canal de comunicação mais direto e ao mesmo tempo informal entre os interessados e a comissão, o endereço de e-mail, que auxiliou inclusive na formalização das demandas, que nessa área chegam de maneira muito pessoal e pontual. Após o recebimento da demanda por escrito, é que se dá o andamento a resolução das questões apresentadas. O que pode ser destacado na atuação da comissão enquanto procedimentos adotados, é o fato de que sempre são ouvidas as duas ou mais partes envolvidas nas questões ou conflitos apresentados, para se propor soluções que resolvam o impasse criado. Talvez um dos procedimentos mais eficientes e eficazes dos implantados pela comissão foi a elaboração de relatos apontando passo a passo dos caminhos adotados para a mediação de situações conflituosas entre funcionários e colegas ou chefes imediatas, assim como das diversas tentativas empenhadas pela direção e por essa comissão para a resolução desses mesmos conflitos. Eu, representando toda a comissão assessora de recursos humanos, agradeço a oportunidade que foi dada pela direção da FAUSP, na oportunidade de sua criação e apoio à sua permanência enquanto grupo assessor. Entendemos que a gestão de pessoas se faz cotidianamente de modo a tornar o ambiente organizacional saudável e produtivo, mediando os interesses pessoais dos servidores e as necessidades administrativas no alcance da harmonia, da eficácia, da eficiência e da excelência na gestão pública. Muito obrigado.